Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online e galera o método mais rápido ainda pra fazer aí Esse método mais rápido é pra galera do PS4, mas pra galera do Xbox One também vai diferenciar um pouco Questão aí de 30 ou 40 segundos a mais pra duplicar um carro, beleza galera? Esse método aqui é aquele mesmo método que eu postei ontem, o vídeo vai estar na descrição aí pra galera do Xbox One O PS4 pode seguir esse método aqui que vai dar certo, tá? Galera, vocês vão ter que ter uma garagem, né? Nessa garagem o LG personalizado, que é esse meu E dentro da garagem o LG RH8, que é o carro que vocês vão substituir e vão ter que ter um complexo cheio, tá? Vocês vão pegar o carro e vão pro complexo Assim que dá a mensagem complexo cheio, a gente vai usar a atividade recente em vez de a gente usar aquele esquema De ir pro modo de mira de trocar de sessão, tá bom? Então no PS4 eu vou entrar aqui no complexo Vai dar essa tela cheia, eu vou dar confirmar ok, duas vezes PS e iniciar atividade recente Galera, eu fiz 10 carros, falhou um só, tá bom? Então esse método aqui é muito mais rápido que o método de trocar de sessão Se você tiver no Xbox One, o que você vai fazer? Mesmo esquema que eu fiz, vai entrar, assim que o carro entrar, você vai apertar Start Vai em GTA Online e vai encontrar nova sessão Porém, se você não for muito rápido, você vai travar o seu Start Ou também pode acontecer de não dar a troca, né? De você fazer, às vezes demorar um pouquinho também e trocar de sessão E também a hora que chegar lá não dá pra substituir o carro E nesse do PS4 pode acontecer também de não dar pra substituir o carro Mas porém comigo tá dando certo, tá? Então na verdade galera, quem falou pra mim desse método foi um inscrito nos comentários Não tô lembrando o nome dele, mas foi um inscrito que disse que esse método era muito mais eficiente E realmente eu fui testar hoje e é muito mais eficiente Fiz muitos carros com esse método, tá? Questão de 1 minuto e 40, é mais ou menos 1 minuto e meio eu consegui duplicar o carro Aí ó, cheguei aqui na sessão, deu a opção pra duplicar Eu vou substituir em cima do Elite e já era, galera Galera, lembrando, esse glitch ele duplica a placa Então vocês vão ter que usar a placa lisa ou personalizada Vou mostrar pra vocês aqui que as minhas duas placas ficam lisas, tá? O primeiro carro tá com a placa lisa, tá vendo? A placa lisa e o segundo carro também está com a placa lisa Galera, daqui pra frente é só pegar o carro e vender ou levar o carro pra outro lugar Ou se tiver mais carro na garagem fazer com mais carro, mais Elite, com uma garagem maior E já era, galera, é duplicar um carro atrás do outro aí muito rápido Beleza, galera, o vídeo era esse Espero que o vídeo ajude vocês Vou ficando por aqui, grande abraço Fiquem com Deus e até mais